Você já tinha falado sobre a faixa de Gaza, mas para o nosso público entender, o que significa, o que compõe a faixa de Gaza em termos geográficos, demográficos? A faixa de Gaza é uma faixa de terra, vou chamar assim de pequena, mas absurdamente povoada, absurdamente. Então, a faixa de Gaza faz fronteira com o norte e com o leste de Israel e com o sul de Egito. Então, fala assim, mais ou menos 40, 41 quilômetros de comprimento, com 6 a 12 de largura, para você entender nos números, dá mais ou menos 370 quilômetros quadrados. A pessoa fala assim, poxa, mas não é pouco, mas abriga ou abrigava 2 milhões de habitantes. São mais de 5 mil pessoas por quilômetro quadrado. é uma das áreas mais povoadas, densamente povoadas do mundo. E aí a gente fala faixa de Gaza porque a cidade de Gaza é a principal área urbana e a região inclui outras cidades menores, devem ter os nomes próprios, inclui campo de refugiados. Então, assim, é uma área pequena, mas densidade populacional, conflitos, insegurança total generalizado ali, bloqueio econômico e social, por óbvio, escassez de recursos. Aí minha área de direito humanitário, crise humanitária, desafio ambiental. Poxa, é uma população extremamente jovem, né? Fala que cerca de 40% da população é composta por jovens menores de 15 anos. Então, assim, uma taxa de alfabetização alta, então, falta de perspectiva, falta de emprego, impacto psicológico. Ou seja, qual que é o futuro para as futuras gerações ali? Não vejo. Então, esse é o complexo de uma forma... E quando existem esses ataques, né, Israel, Líbano, acaba por sempre atingir essa região também. Então, não tem como não atingir. E eu falei também, desculpa ele ficar fazendo essas referências a mim mesmo em alguns programas, porque eu lembro que um professor olhou para a minha cara, que eu falei assim, olha, existem sempre os efeitos colaterais. Não é videogame. Deixa eu mirar certinho, pau. Não, vão morrer muitos civis. Não tem como...